Oi gente, tudo bem? Tô de volta e hoje nós vamos falar sobre o afinamento de nariz. Vai ser a conclusão do pós-aparatório que eu coloquei pra vocês aqui da cirurgia que eu fiz no nariz. Então hoje nós fizemos o segundo procedimento que se chama afinamento de nariz com fios, tá? Então eu vou falar pra vocês como foi, vou mostrar imagens do pós-aparatório, na hora que eu cheguei, como que tava o nariz e tudo mais. Então roda a vinheta e simbora pro vídeo. Então se você não viu o vídeo sobre a cirurgia do meu nariz, eu vou deixar ele aqui em cima. Vai lá conferir quando você terminar de assistir esse, tá bom? Então antes de tudo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, comenta aqui o que você tá achando do resultado, tá bom? Como vocês estão vendo, tá começando a soltar essa parte de cima da boca. Aparece um pouquinho aqui os dentes de baixo. E isso eu vou explicar pra vocês tudo como que foi, então vamos lá pro vídeo. Primeiro eu quero explicar pra vocês como foi. No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu tava lá na doutora Raíssa, eu tinha ido pra fazer essa parte agora do afinamento. E eu ainda tava com os pontos. Então olha aqui, ó, já retiramos os pontos. Hoje eu tô com... Ó, tá vendo? Não tem mais pontos, já tá só a cicatriz. E fizemos o afinamento do nariz e ele ficou assim, bem empinadinho. Essa parte aqui do nariz, eu não tinha essa parte aqui alta, tá? Então ela teve que fazer com os fios. Então esse empinadinho aqui eu não tinha. Se você olhar no vídeo anterior, você vai perceber que o nariz aqui em cima, ele era bem mais descido. Então, por enquanto, esse é o resultado, mas falta um último procedimento, tá? Eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. Então, vamos lá. Então, como eu falei pra vocês, no último vídeo eu tava lá na doutora, né? Eu tinha ido pra retirar os pontos. Os pontos dessa parte aqui do nariz, você retira com sete dias, né? Com sete dias. Aí eu retirei e fiz esse afinamento do nariz aqui. Só com fios aqui, ela já não corta o nariz, é só interno os pontos. Como que foi esse procedimento, né? Primeiro, ela colocou a anestesia em todo o nariz, por cima e essa parte aqui também, aqui também. E ela fez esse afinamento. Depois que terminou o afinamento, ela aproveitou a anestesia, né? E veio retirando os pontos laterais. Eu não senti dor no momento do procedimento. Então, a única coisa que eu senti foi que o nariz, ele fica bem... Você sente que tá mexendo ali um pouco, sabe? Só que você não sente dor. Então, a única coisa que você sente são algumas anestesias que são dadas aqui em cima. Que vai dando aquela gelada por dentro, sabe? Mas é bem tranquilo. Então, nós fizemos essa parte do afinamento. E retiramos os pontos. São 15 dias pra mim ir lá retirar esse curativo e retirar os pontos, tá? Então, aí nós vamos poder ver como realmente o nariz tá ficando. Mas já se percebe que mudou bastante. Já deu uma empinadinha muito boa que não tinha antes. Reduziu muito o nariz. Gente, o nariz era muito grande. Ele vinha até aqui, ó. Até aqui você vai perceber que tem uma pele brilhosa diferente da outra do rosto, tá vendo? Até aqui, tá vendo? Era até onde o nariz vinha. Até aqui, ó. Então, reduziu bastante. Empinou os buraquinhos. Olha, Estela. Olha aqui. Os buraquinhos ficaram mais assim, ó. Mais oval. Então, agora é só aguardar aí os outros 7 dias que estão faltando pra mim ir lá retirar os pontos. Então, vamos agora ao relato de como foi o pós-operatório do afinamento do nariz. Mas eu vou mostrar daqui a pouco imagens do primeiro dia. Vocês vão ver que eu tô falando bem baixinho. Porque até quando você fala, ele sangra. Então, não pode ficar conversando nos primeiros dias. Então, tiramos os pontos. Se vocês observarem, tá só o micro-body. Na verdade, esse daqui não é o que eu vim da médica. Ela falou pra mim tirar com 3 dias. E só que, como sangrou algumas vezes aqui nas narinas, ficou o sangue preso aqui. Então, eu retirei, eu limpei. Primeiro você limpa, umedece o micro-body pra tirar. Umedece ele com soro fisiológico. Depois, você vem com sabonete e sua pex. Depois, soro de novo pra enxaguar. Depois, água oxigenada. Depois, soro de novo pra enxaguar a água. Depois que ela borbulhar, você enxagua ela. Eu sempre passo duas a três vezes a água oxigenada pra borbulhar e limpar bem. E depois, eu venho com a pomadinha. Aí, eu passo a pomada. Depois, eu seco bem a pomada ao redor. Deixo a pomada só no lugar dos pontos, onde eram os pontos. E pronto. Aí, eu esperei secar direitinho. Aí, eu vim e recoloquei o micro-body. Porque a limpeza é muito importante manter. Porque a limpeza vai sarar. No final da noite, eu vou trocar. Se tiver sujo, tá tudo limpinho. E troco, limpo, higienizo do jeito que eu expliquei. Aqui em cima, é 15 dias pra tirar esse curativo de cima. Então, não posso nem sonhar em mexer. Não posso molhar a cabeça, molhar o rosto. Ah, eu tô inchada. Hoje, eu fiz esses pontos de cima. Que é o afinamento de nariz. Que eu acho que eu já falei. Que o nariz ficou empinadinho. E deu, sim, uma certa inchada. Mas, eu acho que já desinchou bastante, ó. Agora, pelo menos, eu tô achando. Ah, queria mostrar os remédios. Porque eu esqueci de mostrar a receita. Agora, são três remédios. Não sei se eu consegui trazer todos. Porque é muito medicamento, gente. E aqui em casa, fez a minha mãe. E as minhas duas irmãs e eu. Foram quatro pessoas que fizeram sucessivamente, uma atrás do outro. Então, a doutora me passou agora o nimesulida. O amoxilina. O amoxilina é por sete dias. E o cimetidina é de dois em dois. Então, o nimesulida e o cimetidina. A gente toma três dias. E depois continua tomando o amoxilina. Porque ele é sete dias, tá? E ela também passou o dexa. O dexa, o dexamatozona. O dexa, eu acho que ele é também duas vezes ao dia. Então, medicamento é isso. Pomadas. São duas. Uma é a nebacetim. A outra é a contralux. Uma coisa assim. As pomadas eu mostro amanhã. Ainda mais, vocês já sabem. Aquelas coisas de limpeza continuam. Sor fisiológico. Muito cotonete. Porque precisa para a higienização, para a limpeza. Manter a cabeça sempre levantada. E é isso aí. A alimentação continua a mesma coisa. O que eu comi hoje? O que eu consegui comer hoje? Porque é bem complicado comer. Eu estou respirando mais pela boca. Para evitar de ficar, né? Poçando. Também não pode ficar sorrindo. Quando eu cheguei, minha mãe fez para mim abacate, maçã junto amassado com aveia e eu acho que foi isso. E um pouco de mel. Misturou e eu comi. Aí depois eu almocei com cozidão de carne seca, cozida com muitos tipos de verdura. Batata doce, cenoura, inhame e cheiro verde. Tudo lá que tinha lá na geladeira. Bem nutritivo. E eu coloquei. Pedi, eu tomei só isso. Essa sopinha. E aí eu coloquei duas colheres de arroz para dar uma sustância. Porque o amoxelino é muito forte. E ele roi o estômago e tudo mais. Então, precisa de uma sustância. Eu não mastiguei. O arroz estava super molinho. Eu só engoli. Amassei a verdura e eu colhi. A carne estava derretendo. Então, não teve problema. Janta foi o mesmo almoço. De tarde, o que eu lanchei? Lembro que eu comi uma banana. Eu lembro que eu tomei danone. Só coisas mais líquidas, tá? E é isso. Por hoje, sincera. O primeiro dia de afinamento e recuperação. O pós-operatório foi bem tranquilo. Assim que eu terminei de fazer esse afinamento. Quando você vai fazer tanto o afinamento de nariz. Quanto o primeiro procedimento. Você fica meio com a cabeça deitada. Porque ela encurva a maca assim. Digamos que minha mão é a maca. Aí ela deita a maca assim. Então, é feito quase que de cabeça assim para trás. Sabe? Esse procedimento. Então, quando levanta. Por isso, incha um pouco. Quando levanta. Você tá bem inchado. O sangue ainda vai circular por todo o rosto. Mas, nesse exato momento que você levanta. Que ela faz a primeira foto. Essa foto, ela sai bem estranha. Porque você tá inchada. Então, essa primeira foto. Ela fica bem esquisita. Ela não fica muito boa. Não importa quem seja. Ela sempre fica estranha. Porque você tá super inchada ainda. Ele já desinchou bastante. Já tá pegando a forminha. De como vai ficar. Mas, ainda falta passar o último fio aqui embaixo. Que a doutora disse que tem que passar um fio aqui embaixo. Para lhe dar mais uma empinadinha. Primeiro dia após afinamento de nariz. Os três primeiros dias são mais puxados. Lembrando que você tem que cuidar muito da alimentação. Você não pode comer nada remoso. Nenhuma verdura que tenha leite. Chuchu, abobrinha, piqui. Nada que tenha leite você come. Porque se você comer, vai inflamar. Pode infeccionar. Você não pode comer nada de pouco. Não pode comer nada ácido. Laranja, limão. Nada disso. Você tem que comer uma comida bem leve. Você não vai poder mastigar nos cinco primeiros dias. Você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você vai sentir que repuxa. E não é aconselhável. Você tem que comer o quê? Uma comidinha bem leve. Você pega vários tipos de verdura. Cozinha. Faz aquele caldinho com uma carne. E aí você amassa direitinho e come, tá? Isso é a sua alimentação durante uns cinco primeiros dias. Tanto desse procedimento quanto do outro. Porque você não pode mastigar. Você não pode mexer nada aqui dessa região. Você não pode rir durante os quinze dias. Você não pode rir. Você não pode conversar muito nos três primeiros dias. Então por isso que eu esperei passar logo os sete dias. Pra me relatar pra vocês como foi. Então os três primeiros dias são bem mais puxados. Como você não vai poder comer, nem conversar muito, você tem que ficar mais em repouso. Você não pode pegar sol, você não pode sair pra rua. Sempre que sair usar máscara. Então já vou dar a dica de uma máscara boa. Essa daqui que é uma máscara lavável que você compra. Ela foi a melhor máscara que eu achei porque ela não pega no nariz. Ela não trisca. Por conta dessa parte do nariz estar bem altinha. Essa máscara aqui ela é excelente. Ela é bem furadinha, como vocês podem ver. E ela foi a melhor máscara que eu achei porque ela não pega nada no nariz. Então fica a dica aí. É a máscara lavável que chama pra você usar. Você não consegue usar máscara de tecido. Então vamos lá. Nos três primeiros dias você... A minha irmã, ela só conseguiu dormir no quinto dia. Mas o caso dela foi um pouco diferente porque ela fez os dois procedimentos juntos. O afinamento de nariz e essa parte lateral. Então eu indico mais você fazer um de cada vez. Porque aí o processo de recuperação é mais tranquilo. Você não sofre tanto. Porque se você faz os dois procedimentos juntos, encha mais, vai ser mais difícil pra dormir. Ela só conseguiu dormir a noite a partir do quinto dia, tá gente? Eu no segundo dia eu já tava dormindo legal. No primeiro também consegui dormir. Mas eu fiz o procedimento de cada vez. Então no primeiro dia eu comi só coisas amassadinhas. Nos cinco primeiros dias eu comi assim. Só coisas amassadinhas, bastante fruta, verdura, tá? Nos três primeiros dias você tem que tomar o remédio na hora certinha. Nos dois primeiros dias ele pode vazar um pouquinho de sangue. Porque tá muito recente. Porque se você conversar tão bem vai sair sangue. É normal. Você sente uma coceirinha. Tanto quanto eu fiz essa cirurgia e essa aqui de cima. Durante várias vezes no dia você sente uma coceirinha. O que que é isso? Significa que é a hora de você higienizar. Você higieniza utilizando os produtos que a doutora passou. Diferente dessa cirurgia lateral que chega uma hora que você começa a lavar, a limpar. Essa de cima você nunca vai tirar esse curativo de cima. Põe 15 dias. Você vai higienizar aonde? Você vai higienizar por dentro do nariz. Porque os pontos são internos. E você vai higienizar bem nesses cantinhos aqui. Nesses dois cantinhos aqui. Porque tem quatro pontos. Dois em cima e dois aqui embaixo. Você precisa limpar bem pra que ele possa sarar mais rápido. E você limpa várias vezes no dia. Eu limpo umas cinco, seis vezes. Sempre que eu sinto coçando. Eu corro e já faço a limpeza. Mesma coisa. Você não pode lavar a cabeça. Você não pode passar produtos nem maquiagem no rosto. Ó, o meu rosto ele tá até bem oleoso. Mas, vocês podem ver que fica meio brilhando. E é normal nos primeiros dias você ter uma oleosidade em excesso. Porque essa oleosidade, ela é o resultado da anestesia. Tanto nesse segundo procedimento, quanto no primeiro procedimento. Tá? Isso é normal. Questão de respiração. Muito importante falar. Nos três primeiros dias, você não consegue respirar pelo nariz. Não é que não consegue, tá? Você consegue. Mas, o seu corpo, ele já começa a respirar pela boca automaticamente. Pra poupar o nariz. Pra não fazer força no nariz. Então, é importante os três primeiros dias, você evitar de respirar pelo nariz. A questão da cicatrização, eu acho que tá super boa. Ó, aqui onde eram os pontos, tá começando a clarear. Essa parte aqui de fora, eu continuo lavando várias vezes no dia. Higienizando, colocando a pomada com Tracto Bex. Pra que possa cicatrizar direitinho. Você não pode pegar só nessa região. Porque senão vai manchar o seu nariz no lugar dos pontos. Aí a cicatriz não vai ficar imperceptível. Se você não pegar só, utilizar a pomada certinho, higienizar certinho. Aí você não vai ficar com nenhuma cicatriz. Eu acho que a minha cicatriz tá ficando bem boa. Tá ficando bem boa. Já tá quase começando a sumir. Mas bem de pertinho pra vocês verem. Eu acho que a cicatrização tá ótima. Então, agora, esperar os 15 dias pra gente retornar lá. Retirar isso daqui, esse curativo. Retirar os pontos internos. E fazer o último pontinho. O último ponto chama fio de sustentação. Esse fio de sustentação, ela vai colocar aqui embaixo, tá? Então, ela colocando esse fio, você não precisa retornar lá pra tirar. Ele fica mesmo. Não vai precisar colocar mais curativo assim. Você vai colocar o fio e pronto, acabou. Vou embora. No outro dia eu viajo e volto pra casa. Porque, como eu não falei nesse vídeo, eu não tô em Goiânia, gente. Que é onde eu moro. Eu tô em Palmas. Por quê? Porque eu vim fazer o procedimento aqui. Porque a médica que eu queria fazer, ela só atende aqui, Brasília e Minas Gerais. Ou Bahia. Goiânia, ela não atende. Então, eu resolvi vir pra Palmas, que é onde minha mãe mora. E aí, eu fico aqui na casa dela e faço o procedimento com a doutora. Aqui na minha casa, fizeram quatro pessoas, uma atrás da outra. Minha mãe e minhas três irmãs, tá? Então, a gente se ajudou aí no processo de recuperação. Então, uma dica. Cabelo muito oleoso. Quando eu tava com os pontos aqui, que eu retirei o curativo, eu consegui lavar o cabelo. Como? Colocando a cabeça pra trás e aí no chuveiro, lavava o cabelo assim, ó. Com a cabeça pra trás, tá? Esse procedimento de afinamento de nariz custou R$750,00. Só esse procedimento, tá? Então, é isso. Aí tem os remédios que você compra também pra tá fazendo a higienização e tudo mais. Então, por enquanto é isso. Esse aqui é o vídeo do afinamento de nariz. Você vai ter mais um vídeo depois, que é o vídeo com o resultado, tá bom? Então, eu fico por aqui. Vocês vão ver o próximo vídeo depois. Aí vai ser o resultado total. Por enquanto, o nariz tá assim, ó. Eu vou mostrar uma foto do antes e depois pra vocês. Ó, de frente, de baixo pra cima e do outro lado. Então, por enquanto, estamos assim. Eu já percebi que deu muita diferença. Quero que vocês comentem o que vocês estão achando. Se deu diferença ou não. Se você olhar o outro vídeo, o nariz tava bem bolinha. O resultado do outro procedimento, o nariz ficou super bolinha porque eu não tinha pau de nariz. Que é isso daqui, ó. Que é esse altinho aqui do nariz. Então, essa parte do nariz aqui, altinha, a doutora construiu com os fios. Porque realmente eu não tinha nada, tá, gente? Então, o que você faz? Se você tem vontade de fazer, você procura o especialista. O especialista é o dentista especializado em harmonização facial. Esse médico, ele estudou vários anos só a harmonização do rosto, só a questão do rosto pra fazer procedimentos estéticos. Então, não é um profissional irresponsável, é um profissional que sabe o que tá fazendo, tá? Claro, procure os melhores profissionais. Eu super indico a doutora Raiza Botelho. Porque ela fez em quatro pessoas aqui em casa e o resultado foi satisfatório em todos. Não teve nenhum erro e ficou perfeito, tá bom? Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Comenta aí o que você tá achando. Me fala que você... Se você tem vontade de fazer, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!